Leandro de Itaquera, oi Escola Guerreira! Todo mundo ali é um leão, né? E esse enredo eles vêm falando justamente disso, das ações sociais do Lions Club pelo mundo. É um enredo bem interessante, diferente, porque duas escolas esse ano vão estar falando solidariedade a Imperador do Ipiranga, perdão, e a Leandro de Itaquera. Mas serão dois desfiles totalmente diferentes. Serão dois desfiles diferentes, né? A Leandro de Itaquera está apoiada nas ações pelo mundo do Lions Club, enquanto a Imperador tem um outro viés. Vejo esse enredo bem interessante, porque a gente vai ter a oportunidade de desvendar essa associação que faz um trabalho em prol da humanidade muito grande. A Leandro de Itaquera já falou do Rotary, que tem um aspecto muito parecido, e agora ela está homenageando o Lions Club. Eu acredito que será um desfile bem bacana, bem interessante, e também a gente vai estar à frente desse desfile, o melhor dizendo, esse desfile vai estar sendo conduzido por Orlando Júnior, que já fez Leandro de Itaquera um carnavalesco renomado no Rio de Janeiro, já esteve na Leandro, já sabe de todas as fraquezas, ele vai saber contornar todas as dificuldades. Então a gente tem aí um profissional gabaritado para estar fazendo a Leandro de Itaquera, e eu aguardo também a Leandro com garra na avenida. É interessante, né? Porque eu sou quase um cidadão itaquerense. Eu já estive por lá por muitos anos, e posso muito bem falar sobre esse assunto, porque eu mesmo falei para a Karen várias vezes que já tinha chegado, já tinha passado do momento dela deixar o pavilhão e se dedicar à direção da escola, porque já chegou a hora dela estar auxiliando o pai a conduzir a escola. Eu não sei se ainda está sobre o domínio total da Karen, eu duvido muito disso, porque o seu Leandro é dominador, eu conheço ele muito bem, ele faz valer a opinião dele, e eu acredito que também a Karen não está totalmente pronta, ela tem muita coisa para aprender com o Leandro, porque ele é um dirigente que tem muita experiência, ele está à frente de muitas coisas na escola de samba, ele é um guerreiro, ele é um leão de Itaquera, ele é forte, então eu ainda acredito que ele esteja passando, e que a ala jovem da escola ainda não esteja 100% no comando da escola, e vai demorar um pouco para isso acontecer, acredito que daqui uns 5, 6 anos isso possa estar acontecendo, agora eu acho que ainda não, ela ainda está num processo de entendimento dessa festa toda, de como se produz o carnaval. É, o carnaval de 2017 deixou um pouco a desejar, ficou um pouco aquém do esperado, o grande enredo da Leandro de Itaquera, feito pela dupla de carnavalescos, Sônia e Pedrinho Pinotti, que dominava toda uma geração, carnavalescos renomados, que foi reeditado, eu acredito que num momento equivocado, porque o problema da Leandro não é samba, você vê que a estrutura dela, sambística, é uma estrutura competente, ela já cedeu sambista para quase São Paulo inteira, muita gente já passou por Itaquera, então, como ficou, deixou a desejar, e todos sabem disso, então eu acredito que esse desfile vai ser um desfile da superação, porque o enredo já tem o próprio símbolo maior, que é o grande leão dourado, o símbolo da Leandro de Itaquera, eu acho que todos de Itaquera vão incorporar esse espírito feroz de Itaquera, e vão fazer um excelente carnaval. E eu deixo agora o meu axé, todo especial para a comunidade itaquerense, força, Leandro de Itaquera, e se ressignifique, e venha brilhar novamente ante as grandiosas do carnaval. Vai vermelho e branco a minha vida, da zona leste a mais querida, faz o meu povo delirar, Leandro, eu sou... Força, Itaquera!